Aí galera mais uma isquizinha que vou fazer aí ó Aí ó buraquinho Aí ó Mais uma isquizinha Galera essas isquizinhas aqui É pra aquelas pessoas Assim porque essas isquizinhas são muito caras A gente vai comprar uma isquizinha dessa São muito caras É muito melhor a gente fazer do que comprar né Olha o que eu uso aí Não preciso de muito material não Só uso uma faca E uma lixa Somente Aí ó Olha como tá ficando aí ó A imagem não é muito boa mas Em dia vai melhorar mais Uma isquizinha com Com a hélices Aí ó como é que tá ficando É simplesinho galera Mas peixe não vai ligar pra Não quer saber se é isso que é comprada Se é feita não Quer saber se é ela nada Nada ou morreu Aí ó Aí ó É isso galera Essas vezes que a gente faz assim Quando o peixe leva Ou a gente perde Dá uma dor Um prazer maior É quando você pega o peixe com elas E você vê seu trabalho Fazendo efeito né Inclusive eu já pedi uma Já que Meu irmão é pior do que Perder uma comprada Que é uma comprada Eu sempre tenho tanto trabalho Essas aqui Mas é assim mesmo Mas quando a gente pega o peixe com elas É gratificante Tá vendo aí ó Tá ficando boazinha Aí ó As pecinhas Olha A hélicezinha Aí ó Tá vendo Aí o rabinho dela Olha aí ó Tá vendo Uma isca dessa É uns quarenta contas Cinquenta Uma isca dessa aí Você compra uma isca dessa Cara aqui só E perde no instante Aí meu irmão Aí não dá certo não Por isso que eu acho melhor fazer Então agora minhas isca Nenhuma da área falha comigo ainda não E eu ainda pesco em praia ainda Praia nas ondas Nas maré Forte ainda Olha Eu vou fazer um vídeo Pescando com essas isca aí Pra vocês verem aí Onde eu pesco Com elas Porque tem gente que faz isca assim Mas pra pescar só tô com naré Tô com naré Se você jogar um pedacinho de pau na água Balançou e desataca Não quero saber É na praia Com isso que eu feito assim A galera faz isso É difícil assim Mas é pescar tucunaré Tucunaré É peixe atacador Ataca qualquer coisa Qualquer coisa que se bula na água Tucunaré ataca Não quer saber não Agora você pescar na praia Onde Os peixes são São cautelosos Parece Aí é diferente É Traíra também Traíra Você joga um pedaço de pau na água Balançou Balançou Elas atacam Não quer nem saber Não quer saber não Aí ó Uma tá ficando aí É simplesinha galera Mas Na água Ela faz um efeito Ratificante Olha aí ó Peraí Olha aí Olha aí Aí ó É É isso que eu dou Essa marcha É cara pessoal É isso que eu prefiro fazer É isso aí galera Deixe seu like aí Se inscreva no canal aí Deixe um comentário aí E valeu Até a próxima